E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o João Marcelo, zagueiro de 23 anos, que foi oficializado como novo atleta do Cruzeiro, ele vem emprestado pelo Porto, um ano de empréstimo até junho de 2024, tem um valor fixado pra compra de 1 milhão e meio de euros, segundo a apuração do Samuel Venâncio, ele já tá treinando na Toca da Raposa, já teve o nome publicado no BID, então tem condições legais de fazer a sua estreia no final de semana contra o Botafogo. Mas antes de detalhar a carreira do João Marcelo, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, que tá com uma promoção muito legal nesse meio de semana, nos jogos da Libertadores, tá? A Betfair tá te dando 5 reais em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição, seguir o passo a passo que é super simples, e aí você vai escolher qualquer jogo da Libertadores, você clica na opção criar aposta, aí você faz ali as suas seleções, né, do que que vai acontecer no jogo, finalização, escanteio, enfim, da forma que você quiser, 5 reais então em aposta grátis em qualquer um dos jogos da Libertadores que estão acontecendo nesse meio de semana, mas você não consegue utilizar o bônus durante a partida, tá? Você tem que fazer a aposta antes do apito inicial, né, pra que ela tenha validade. Então esses 5 reais que a Betfair tá te dando pra apostar, você faz a loucura que você quiser, mas o dinheiro que você investir no site, aposta com responsabilidade pra se divertir, o link tá na descrição. João Marcelo Messias Ferreira nasceu dia 13 de junho de 2000, e iniciou a sua trajetória no futebol profissional com a camisa do Boa Vista, os primeiros registros que eu encontrei dele, foi disputando a Copa São Paulo de 2019, acredito que o João Marcelo não tem grandes lembranças da disputa, porque a equipe do Boa Vista perdeu os 3 jogos e tomou 13 gols. Ele chegou a ser relacionado pra 3 partidas do Boa Vista no elenco principal, na disputa do Campeonato Carioca, mas não entrou em campo. E a estreia como profissional foi no dia 9 de junho de 2019, uma vitória do Boa Vista por 2x1 contra o Brusque pela Série D do Campeonato Brasileiro. Em agosto de 2019, o João Marcelo foi emprestado pelo Boa Vista pro Grêmio, mas integrou ali as categorias de base do Clube Gaúcho. A estreia dele foi pelo Grêmio Sub-23, uma partida contra o Lajeadense, que o Grêmio perdeu por 4x2, mas ele fez um gol. O João não era titular absoluto, até porque o Grêmio tinha como zagueiros aí nesse time de transição o Juan, que atualmente é jogador do Sassuolo, e o Rodrigues, né, que até passou pelo Cruzeiro como Tonhão e atualmente tá jogando nos Estados Unidos. E em dezembro ele participa aí da Copa Rio Grande do Sul Sub-20. O Grêmio acaba sendo campeão, batendo o Vasco na final. E é o único título de maior relevância que o João Marcelo conquistou nessa curta passagem pelo futebol brasileiro. Considerando aí Boa Vista e Grêmio, ele jogou 13 partidas nessa temporada 2019, apenas uma delas como profissional de fato, e marcou um gol. No início de 2020, o João Marcelo assina contrato com o Tom Bense, é relacionado pra alguns jogos do Campeonato Mineiro, e faz a sua estreia pelo time de Tombos na sétima rodada do Estadual, uma derrota por 2x1 contra o América. Ele também entra no segundo tempo de um jogo contra o Vila Nova, mas fez apenas esses dois jogos com a camisa do Tom Bense, e no meio do ano ele vai jogar em Portugal. Ele foi emprestado pelo Tom Bense ao Porto, né? No caso, pra jogar pelo Porto B, que disputa a segunda divisão nacional. Faz a sua estreia no dia 13 de setembro, numa derrota do Porto B pro Varzim por 1x0. E é interessante que o João Marcelo se firma como titular, ele não fica no banco em nenhum jogo. Marca seu primeiro gol pelo Porto no dia 30 de dezembro, num jogo contra o Acadêmico de Viseu. Volta a marcar em março contra o Casa Pia, e o João Marcelo termina a temporada com 31 jogos, todos como titular. Como o campeonato são 34 jogos, ele ficou fora de apenas 3 partidas, e o Porto fez uma péssima campanha, tá? Terminou em 16º lugar, quase foi rebaixado. Obviamente estou falando do Porto B, né, galera? O Porto principal joga lá na primeira divisão, mas o João Marcelo não foi relacionado pra nenhuma partida nessa temporada. Mas o João Marcelo seguiu emprestado ao Porto pra mais uma temporada, se manteve como titular do time em praticamente toda a campanha. Começou a se revelar como um zagueiro artilheiro, ele marcou gols contra Varzim, Feirense e Leixões. E no dia 15 de dezembro de 2021, ele recebeu a primeira oportunidade de jogar pela equipe principal do Porto, foi num jogo da Taça da Liga. Porto 1, Rio Avisero. É fato que o Porto jogou com um time meio mesclado, alguns reservas, tava com pouco zagueiro disponível também. E a Taça da Liga é o torneio menos importante aí pros clubes portugueses, né? Mas alguns jogadores importantes atuaram. O Fábio Vieira, o Sérgio Oliveira, o mexicano Corona jogou essa partida. O Pepe, né, que jogou no Grêmio, entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória, inclusive. Como o João Marcelo teve uma atuação segura, ele seguiu sendo relacionado para os jogos do time principal do Porto. Entrou aos 45 do segundo tempo de uma vitória do Porto por 3x0 sobre o Benfica na Taça de Portugal. Esteve no banco em outras cinco oportunidades, mas não foi chamado à ação. E aí, no final de janeiro de 2022, ele volta pro time B. Segue como titular na maior parte do tempo. Na verdade, ele ficou no banco em apenas dois jogos do time B nessa temporada. Jogou 24 partidas pela segunda divisão portuguesa e marcou três gols. E teve ainda as duas atuações pelo time principal que eu já citei. Coletivamente, o time B do Porto terminou essa temporada em décimo lugar na segundona portuguesa. Não foi tão ruim como o ano anterior. E aí você me pergunta, mas o Porto não joga pra ser campeão da segunda divisão? Não joga, viu, galera? É mais uma questão de dar rodagem pros atletas mesmo. Até porque se o time B do Porto for campeão português da segundona, eles não vão subir. Não vai ter jogo oficial do time A contra o time B, independente da campanha realizada. Mas se eles ficarem nas duas últimas posições, eles podem ser rebaixados normalmente. O Porto gostou do futebol do João Marcelo e se convenceu a comprar o passe do jogador. Segundo o Transfer Market, em julho de 2022, o Porto pagou 500 mil euros pra adquiri-lo. Vale destacar que como o João Marcelo participou daquele jogo contra o Benfica, né, entrando no finalzinho, ele recebeu aí a premiação de campeão da Taça de Portugal na temporada 21-22. E começou a temporada 22-23 com outro título, porque ele ficou no banco no jogo da Super Taça. O Porto bateu o tom dela por 3x0. O João Marcelo ficou no banco, nem chegou a entrar, mas é campeão também. Os principais zagueiros do Porto voltaram à ativa, o João Marcelo voltou à sua rotina de jogar pelo time B, o que não chega a ser um demérito. A zaga do Porto é formada por Pepe e Ivan Marcano, dois zagueiros bem experientes, e os reservas imediatos são Fábio Cardoso e Davi Carmo. Todos aí são jogadores com bastante experiência na primeira divisão do campeonato português e por isso mesmo o João Marcelo não teve muito espaço por lá, mesmo tendo um bom rendimento pelo time B e começando a participar cada vez mais de gols da equipe. Foram sete gols marcados em 26 partidas pelo Porto B, ele deu ainda uma assistência, ficou no banco em outros dois jogos da equipe principal aí no meio da temporada, mas não chegou a ser aproveitado. E dessa vez o Porto B fez uma campanha melhor, tá? Eles terminaram aí em quinto lugar na segunda divisão portuguesa. O João Marcelo jogou em 26 das 34 partidas, foi titular em todas elas. Como eu disse, marcou sete gols e deu uma assistência. E algumas estatísticas interessantes aí, segundo a plataforma Wisecout, ele teve 148 interceptações, ganhou mais de 400 disputas de bola, sendo 130 delas pelo alto, teve aí 324 recuperações de bola e um acerto de passe de aproximadamente 89%. Ele chegou a ser eleito aí o melhor defensor do campeonato em outubro e novembro. E claro que zagueiro ir pro ataque e fazer gol é importante, né? Mas uma estatística que realmente me chamou atenção nele foi a questão dos lançamentos. Ele teve um aproveitamento aí na casa de 56% de acerto nos passes longos, o que é um número bom. E pelos lances dá pra gente ver que o João Marcelo joga preferencialmente pelo lado direito da defesa, mas em algumas oportunidades jogou também pelo lado esquerdo, algo que pode ser necessário agora que o Reinaldo tá deixando o clube. Por tudo isso me parece ser uma aposta interessante do Cruzeiro, ainda mais pelo modelo de negócio, né? Empréstimo de uma temporada com esse valor fixado aí de um milhão e meio de euros, que me parece um valor acessível se ele jogar bem. E pra vocês terem uma ideia, o contrato do João Marcelo com o Porto vai até 2027, mas a multa recisória dele tava fixada em 40 milhões de euros. Então é um jogador que o Porto enxerga alguma qualidade, né? Ele não teve tantos minutos no time principal porque eles estão bem servidos de zagueiros. O ponto preocupante é a falta de experiência do João Marcelo jogando num nível mais competitivo, né? Porque ele jogou com regularidade, foi na segunda divisão portuguesa, que tecnicamente tem um nível próximo da série B do futebol brasileiro, talvez seja até pior. O lado bom é que ele conseguiu se destacar por lá, estava fazendo parte inclusive aí da pré-temporada do Porto, do time principal, chegou a participar de cinco amistosos. Então provavelmente já estará em condição de jogo aí na partida do final de semana, pode ser utilizado quando o Pepa quiser. É uma contratação que me dá esperança aí de uma opção mais qualificada pro setor defensivo, mas definitivamente o João Marcelo não é garantia de nada. E está colocada a minha opinião sobre o novo zagueiro do Cruzeiro, gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acharam dele também. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente faz um vídeo de notícias para detalhar um pouco mais a janela de transferências, com todas as negociações devidamente fechadas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho